Gaiola que sai a porta é toda, esse aí é o serrinha, esse é o serrinho, o serrinho é o seguinte, ele já fica na gaiola mais 5 estrelas né, que já tá no nível 2, ele já mostrou que é bom, já selecionei ele, vou ficar com ele, então a gente passa ele pro nível de uma gaiola mais filé né, aí é o seguinte, tá aí ele, a cara ainda tá machucada ainda, daquela batida que eu dei lá, o bichinho é bonito, é filho do Piscuila essa máquina aí ó, a linha daço, a linha daço, serrinha, filho do Piscuila, eu, eu disse que ele é filho da cabeça quebrada, mas eu tava analisando uma papelada que eu tenho aqui, e pelo jeito que ele brigou, e, por isso que é bom saber como é que a galinha briga, entendeu, pelo jeito que ele brigou, e eu cheguei a conclusão que ele é filho da cabeça pelada mesmo, cabeça pelada atira uns filhos assim, cristudão assim ó, entendeu, depois eu opero e fica aqui essa lisinha, mas a cabeça vai atirar uns filhos assim ó, cristudo, já tirou aqui assim, e forte, que esse é encontro, apesar que Piscuila também é, Piscuila também é forte pra cacete, e ele também é, assim, e ele tá de médio pra grande esse frango, ele não é grande não, ele é de médio pra grande, touro, inteligente, ó, quer sair esse frango, esse frango, posso tá enganado né, só na espora mesmo pra ver o resultado, não sei o que ele tá cacando ali em cima ó, acho que ele quer sair por cima, só na espora mesmo pra ver o resultado, mas nos toquim, ele melou os toquim todo no carijol dos rios, os toquim ficou tudo melado, entendeu, carijol do Dário, aquele carijolé do Dário, melou naquele carijolzão escoveiro ruim pra cacete, muito maior, mais pesado que ele, e ele, franguinho, primeira batida, sentou cacete, entendeu, ele apanhou uma vez da preta velha, preta velha, quando ele era franguinho, deu um piau nele, ele aprendeu bem, tá aí, serrinha, ei, serrinha arrumada, Piscuila só tira, filho, ó, pra você ver, capa de revista esse frango, forte, velho, toquim, é franguinho mesmo aí, vamos ver se dá pra vocês verem o topo dele aí, tem tinho mesmo, novinho, esse tem uns 10 meizinhos já também, deve ter, né, uns 10 meses, tá aí, rapaziada, isso aí é o serrinha, filho do Piscuila, show de bola, mais um aí da Cocheira Espora Campeão, falou.